Ligou para a Júlia e o Marco. Deixe a sua mensagem. Olá! Fala o vosso consultor imobiliário. Lembram-se de mim? Sei que já se divorciaram há seis meses e que ainda vivem juntos, mas não se preocupem, eu não vou deixar-vos pendurá-los. Vamos lá vender essa casa. Aguentem firmes! Se não quer passar por isto, escolha um consultor realmente disponível. IAD. Faz bem ao imobiliário.